Fala aí, Batera! Beleza? A Eba dos Santos aqui para mais uma aulinha e hoje nós vamos falar novamente sobre esse lance que eu curto muito, que são os rudimentos. Para ti que está começando e não consegue desenvolver velocidade ou então não consegue migrar de um rudimento para o outro, eu vou te ensinar como estudar toques simples e duplos. Single Stroke Rolls and Double Stroke Rolls. Fique esperto aí, vai ser bem legal. Corre lá, pega o teu padzinho, pega as tuas baquetas e vamos para cima estudar. Hoje eu vou falar com vocês sobre divisões que irão fazer com que tu consiga pensar direitinho em como executar toques simples e toques duplos. Então nós vamos estudar semínimas, colcheias, tercinas e semicolcheias, que eram colcheias, né? Por causa da semínima lá, que eram semicolcheias, cestinas e fusas. Mas sempre no mesmo andamento. Então vocês verão aí que vai ter essa subdivisão vai te deixando cada vez mais rápido na prática. Teoricamente, nós vamos fazer ali em 85 BPMs no metrônomo o tempo todo. Só vamos mudar aí a subdivisão e também a aplicação dos toques. Eu quero que tu preste atenção, tem o vídeo lá de toques duplos. Não viu ainda? Então olha lá pra tu saber direitinho como tu faz os toques duplos. Eu ensinei lá pra daí fazer esse aqui, certo? Então, nós vamos fazer o quê? Tu vai prestar atenção nos teus movimentos. De repente tu vai exagerar neles ou então tu vai prestar atenção na aula passada e vai obedecer a altura aí dos toques. E aí o que acontece? Tu tem que pensar, eu vou isolar um toque aqui, ó, que pra cada um que tu vai dar assim, e na outra movimentação tu vai dar dois toques. Então se eu tô dessa forma, fazendo isso, depois eu faço bem simples, certo? Se eu prestar atenção em uma contagem de colcheias, um E, dois E, vai ficar assim, ó, um E. Se eu contar em colcheias, que é um E, dois E, prestando atenção na movimentação, um E, dois E, eu continuo nessa mesma contagem e faço toques duplos. Um E, dois E, um E, dois E, um E, dois E, um E, dois E. Semínimas. Vou contar pra vocês aqui as semínimas e aí vou fazer toques simples e toques duplos. Um E, dois E, um E, dois E, um E, dois E, um E, dois E. E vai inverter a sequência das mãos, ó. Um, dois, três, dois, dois, três. Mudou porque é ímpar, né? Três notas pra cada tempo. Um, dois, três, dois, dois, três. Um, dois, três, dois, dois, três. Transformei em cestinas. Se eu contar semicolcheias, um E, dois E, 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 um E. Eu transformei em fusas essa subdivisão. O que nós vamos fazer então? Nós vamos usar o metrônomo, como eu falei, em 85 e eu vou tocar isolado esses exercícios. Semínimas, que serão colcheias, colcheias, que serão aí semicolcheias, tercinas, cestinas, semicolcheias, fusas. Sempre a primeira sequência será em toques simples, direita, esquerda, direita, esquerda. E a segunda sequência, toques duplos, direita, direita, esquerda, esquerda. Beleza? Vamos fazer então com o metrônomo. Primeira sequência, seminimas, com toques simples, seguida de colcheias com toques duplos. Um, dois, um, dois. Segunda sequência, colcheias que irão se transformar em semicolcheias. Toques simples, toques duplos. Um, dois. 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 Terceira sequência, tercinas. Toque simples, vão se transformar em sextinas com os toques duplos. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Próxima sequência, semicolcheias que vão se transformar em fusas. Quatro toques, depois oito toques simples, toques duplos. A melhor forma para que você consiga desenvolver os seus estudos. O que eu vou fazer agora? Vou tocar na sequência, certo? Quatro vezes cada um deles, quatro tempos. E aí vou passar imediatamente para o próximo, certo? Música Então, meu amigo Matera, essa é a melhor forma que eu acho, que eu tenho testado aqui com meus alunos, que eu mesmo aprendi assim há tempão atrás, para te desenvolver aí essa mudança entre toques simples e toques duplos. Curtiu? Curte aqui o vídeo. Deixe o teu comentário, quem sabe até com uma sugestão para o próximo vídeo. Ou se você está com alguma dificuldade de aprender alguma coisa aí, pede aí. Eu vou tentar te ajudar. Te inscreve no canal, porque semana que vem tem vídeo novo. E clicando na sinetinha, você vai ser avisado aí. Beleza? Valeu por assistir. Espero que tenha gostado. Forte abraço. Deus te abençoe. Tchau. Tchau.